Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo O amor como um todo Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem Então é Natal O inferno e pro são Pro rico e pro pobre Só coração Então com Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz quem Souberam que é o bem Então é Natal E o que a gente fez O ano termina E começa outra vez E então é Natal A festa cristã Do velho e do novo O amor como um todo Então é Natal E o ano novo também E seja feliz quem Souberam que é o bem Diz a gente Então é Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez E eu sim Nada sabe É Natal É Natal É Natal E o que você fez O ano termina E nasce outra vez Então é Natal A festa cristã Do velho e do novo O amor como um todo Então bom Natal E o ano novo também Que seja feliz Quem Souber o que é o bem Então é Natal Do inferno e pro são Pro rico e pro pobre Um só coração Então vou Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Pra paz afinal Então vou Natal E o ano novo também Que seja feliz Quem Souber o que é o bem Então é Natal E o que a gente fez O ano termina E começa outra vez E começa outra vez E então é Natal A festa cristã Do velho e do novo O amor como um todo Então é Natal E o ano novo também E seja feliz Souber o que é o bem Só quero o que é o bem O que você fez O ano termina E nasce outra vez É Natal 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 É Natal